Fala galera, bom dia! Que Deus abençoe o dia e a vida de cada um. Bom, como eu disse, eu vou fazer um vídeo sobre cada variedade de caqui e o que a gente faz para tirar a cica, o tratamento. Hoje eu vou fazer do caquimicado, estou aqui colhendo poucas caixas, não vou colher muitas, e estou sozinho hoje trabalhando. Então, por eu estar sozinho, não vai ter muito tumulto, muita gente falando. Quando a gente está trabalhando com o pessoal, o povo não fecha a boca, eu nunca vi falar tanto. Eu não falo muito não, mas o povo fala demais, né? Aí, não conseguiria fazer um vídeo direitinho explicando, né? Então, estou colhendo e depois eu vou mostrar aí um pedacinho de um vídeo de quando a gente colheu nessa semana, mais quantidade de caixas. E eu vou mostrar o processo com esse que eu vou colher aqui. Eu vou colher aí sete caixas só, mas vou mostrar o processo que a gente faz com essa variedade, que é o micado, tá bom? Então, fica aí para você ver todo o processo dessa variedade. Depois eu vou fazer o vídeo de cada uma das outras duas também, beleza? Então, bora trabalhar. A bota eu uso assim mesmo, meia cá em cima, para a bota não comer os cabelinhos da perna, senão fica marcado, né? Então, trabalho dessa forma. A gente chega no pé, colhe os frutos. Estão aí num tom mais alaranjado, né? Os frutos já estão num tom legal, põe no saco. E do saco a gente põe na caixa e leva para o galpão, né? Funciona aí desse jeito. E daqui agora a gente leva para o galpão e põe no barril. Bom, galera, colhi o caqui, trouxe para o galpão, tá ali. E agora eu vou botar no barril eu mesmo sozinho. Normalmente a gente faz esse serviço com o pessoal, né? Mas, como eu quero fazer o vídeo sozinho, pronto, vou mostrar para vocês. A gente coloca uma caixa. Espalha. Borrifa álcool com essa bomba de supatar. Essa bomba só é usada para isso. Põe uma folha de jornal. Outra caixa. Espalha. Borrifa novamente. E outra folha. O jornal a gente coloca que se algum caqui descargar, ele não deixa a água do caqui podre descer para os outros. E para o álcool também não descer e parar no fundo, porque senão ele queima o caqui. E a gente vai repetindo o processo até chegar em cima. Aqui, álcool, jornal. Não vou encher mais do que está aqui. Já está bom, né? Aí agora para finalizar, a gente põe o álcool novamente. Deixa eu soltar aqui para a bomba. Álcool. Três folhas de jornal por fim. Para suar. Um plástico. Para vedar. E uma liga. Esse barril, gente, é barril de cera de fruta, tá? Não é barril de detergente, nada de que possa contaminar o fruto, não. Agora é deixar aqui 24 horas, né? Depois de 24 horas, a gente destapa e já pode embalar. Olha como que soa. Olha como que tem água nele. Deixa destapado agora. Ele vai secar e depois é só pôr na caixa. Bom, galera, colhi, trouxe para o galpão, botei no barril, 24 horas, destapei. Agora é o processo de embalar. Vou mostrar para vocês como é embalado, né? A gente embala na caixa de madeira, forra com o jornal, faz três camadas. Colocando assim, de um em um. Completou a carreira, a gente coloca um papelão. E assim a gente vai repetindo o processo. Faz três camadas assim. Selecione algum muito pequeno do meio, a gente tira. Algum que estiver querendo estragar, algum tipo de coisa desse, a gente vai separar. Produto que não estiver pronto para comércio, né? Que não estiver pronto. Vou colocar uma camada, papelão. E assim a gente vai fazendo caixa por caixa. Até embalar todo o caqui colhido. Pronto. Concluí. Ó. Fica dessa forma aqui. Todo embaladinho. E o barril. Bom, é isso daí. Que todo o processo de cura, retirada de cica do caqui até o ponto de embalar. Espero que vocês tenham gostado. Tchau. Tchau.